E tá começando mais uma edição do Papo Mix. Hoje é uma edição muito especial, porque a gente tá estreando o nosso novo estúdio agora dentro da Hot House, onde a gente vai estar aqui do ladinho do palco acompanhando tudo que rola em primeira mão pra você de casa. Em primeira mão também, eu tô aqui com ele pra fazer um convite muito especial ao Toro, tudo bem? Beleza. Feliz de estar aqui com você. E o banco tá virando, eu tô conversando aí, o banco tá indo pra lá. Vai, a gente vai. Primeiro eu tô com o Toro aqui pra fazer um convite muito especial, porque ele vai ser a atração dessa semana da Festa Por Não Estar, que é uma festa que a gente realiza todo sábado aqui na Hot House, né? Já é uma festa que a gente vinha de outra casa, e aí agora, com esse novo espaço, a gente não pode deixar esse sucesso passar, parar, né? Com o sucesso do show do sexo ao vivo. Literalmente é um prazer estar aí. Gente, eu peguei ele no laço, ele estava aqui na casa, como acompanhando o meu pênis, meu amigo, né? E aí, quando eu vi que é o Daniel Toro, eu falei, deixa eu pegar ele e levar ele pra nosso palco. Tava quietinho ali, só esperando o show acabar. Acabar o show pra levar ele de carona, aí, tá legal, vambora. É um prazer ter você aqui, a gente tá muito ansioso com o seu show, porque a gente acompanha as suas performances na internet, e também em outras casas que você faz show, né? Eu faço algumas casas no Rio de Janeiro, agora em Vitória. A estreia dele aqui na Hot House, né? E a Hot House tem uma coisa que é um diferencial, que quando a gente criou, a gente quis trazer isso, do palco próximo ao público, né? Do show mais interativo, do público participando, e quando a gente fala participando, não é só participar de olhar, passar a mão não, tira a roupa e cai pra dentro, né? É, porque isso é uma coisa que falta mesmo, porque tem muitas casas que colocam, fica aquela barreira, né? Do palco lá, você aqui, aí o... Às vezes o público perde a vontade de estar no lugar, porque fica aquela coisa inalcançável. Eu gosto mesmo, eu digo pra galera mesmo. Não dá pra fazer putaria, porque vem todo mundo, né? Quanto mais, melhor. Adoro uma mão boba. Eu tô acompanhando, acompanhando essa história de outros atores, eu tô muito feliz de ver o mercado pornô se abrindo, né? Eu tô há 15 anos com o Papo Mix, eu sempre abri espaço pro ator pornô, sempre abri espaço, que pra mim era artista do sexo, né? Eu acho que é um profissional como qualquer outro, mas que não tem, infelizmente, o mesmo reconhecimento, né? É, porque assim, a gente se expõe completamente. Eu falo assim, muita gente, quando eu comecei, apontou, falou, eu falei, gente, se você for ver, no meio artístico mesmo, um teste do sofá, é isso daqui, só que não com hipocrisia. Pois é. Então eu já faço, mostro mesmo, não tem problema, sempre gostei, sempre quis ser ator, só não faço o único arrependimento, já me perguntaram se tem algum arrependimento com essa carreira? Eu falei, tenho, não tenho começado antes. Porque realmente, eu falei, olha, foder gostoso, ainda ganhar bem pra isso. Não, eu falei, quem não quer? Então, é, não, eu fico muito feliz de ver, eu acompanhei no seu Twitter, né? Você fazendo casas, casas grandes, grandes eventos, né? E aí, da onde vem, assim, eu tô 15 anos fazendo Papo Mix, no início eu recebia tanta crítica de produtores, de festa, por abrir espaço pra ator pornô, por abrir espaço pro artista que trabalha com sexo, e hoje a gente vê essas pessoas que me criticaram lá atrás, tendo que, né, descobrindo a arte, pra mim é muito bacana. Tem que ter que ter que ter essa torcer, né, praticamente. É que eu falo muito assim, eu falei, as mesmas mãos que, os mesmos mesmos que me apontam, de noite estão assistindo no filme. Ah, é, tá, é isso mesmo. Então, eu já, eu nem, nem levo em conta as críticas. Mano, essa é a opinião dele, é dele. É muito engraçado eu estar te entrevistando, porque você passa a imagem daquele cara bravo, e aí, tá entrevistando, super de boa. É, eu sou bonzinho, o nome mais é por causa do signo, o personagem, o pessoal fala por causa do tamanho. E até porque quando eu tô gozando, eu fico rando que nem touro. Ah, essa eu quero ver. Não tem um filme que não tenha. Essa pra vocês verem, tem que vir aqui na Hot House pra me acompanhar, né. Todo show tem que ter gozado, nem sempre, não é uma regra. Não é uma regra. Então, gente, a gente convida todo mundo, festa por não estar aqui na Hot House, nesse sábado, o touro vai estar, a festa começa assim. A gente, a partir das 10 horas, já tem Gogoboy na pista, aí Gogoboy vai esquentando, são os meninos que fazem show interativo, quando é o Lucas Alves que vai estar aí tirando toda a roupa, do jeito que a gente gosta. O dele é. Aí depois do esquenta, você já tá animado. Aí o touro entra no palco pra poder fazer aquele show pra gente que a gente gosta. Vamos botar fogo no palco. Isso aí. Aí as pessoas às vezes perguntam, que roupa que eu tenho que ficar? A roupa que quiser. Aqui tem armário, se você quiser, põe tudo no armário e fica à vontade. Que aí é isso que importa. Pô, o clima vai esquentar, vai ficar sem roupa. Vem pra Hot House que vai ser legal. E aí